Alguém falou No alto falante desse trem Viagem com destino final Felicidade Conexão com positividade E outras estações Anunciou A primeira parada é esperança Abriu a porta e entrou feito criança E aqueceu os corações Parece já sabia Que no caminho tinha a tristeza E a saudade nunca foi fraqueza Porque o amor já tava ali Desde o início até aqui Pra me fazer sorrir Alguém falou No alto falante desse trem Viagem com destino final Felicidade Conexão com positividade E outras estações Anunciou A primeira parada é esperança Abriu a porta e entrou feito criança E aqueceu os corações Parece já sabia Que no caminho tinha a tristeza E a saudade E a saudade nunca foi fraqueza Porque o amor já tava ali Desde o início até aqui Pra me fazer sorrir Pra me fazer sorrir E a saudade nunca foi fraqueza E a saudade nunca foi fraqueza